Boa tarde, estamos no Seja Barra, Centro Espírita Joana de Ângeles, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Hoje é dia 20 de abril do ano da graça do nosso Senhor de 2024. Vamos fazer o nosso exercício espiritual. Vamos ajustar o corpo na cadeira, coluna ereta, disciplina corporal é igual a disciplina mental. O seu corpo é feito da sua mente. Um age sobre o outro. Vamos relaxar os pés, as pernas. Sentir o peso do corpo, a gravidade atuando sobre a sua massa. Relaxem a coluna. Relaxem os ombros, os braços. Nuca, pescoço, sem deixar a cabeça cair. Relaxem a língua. Os lábios se tocam, mas não se apertam. Relaxem a mandíbula. Relaxem os músculos da mímica facial. Relaxem as pálpebras e a testa. Duravante, ficaremos parados. Qualquer movimento necessário, de ajuste ou qualquer outro, deve ser feito com muita lentidão, lentidão, com total atenção. Com total atenção. Nosso exercício pretende desenvolver a atenção, eliminar as distrações, os automatismos, que nos mantêm cativos da ilusão. Observem o ar entrar e sair. Observem que existe alegria na mente, quando o ar entra. Existe quietude, paz, quando o ar sai. Isso é natural e está lá. Nós nunca percebemos, porque não prestamos atenção. Leve a mente ao coração. Nós, Prós-Cardier. Onde encontramos o Espírito, a presença do Senhor em nós. Devemos estar presentes a Ele. Ansear por Ele. Então, na inspiração, nós pronunciamos o Seu nome. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Yeshua. Mashiach. Na expiração, o reconhecemos como o Senhor de nossas vidas. Que é todo misericordioso. Kiriè. Eleison. Kiriè, Eleison. Amém. Senhor. Misericórdia. Adonai. Resete. Inspirando. Jesus Cristo. Inspirando. Kiriè, Eleison. Repita. Repita e Repita. Qualquer pensamento diferente, Considerem como uma distração Observe esse pensamento mergulhado em Jesus E o próprio Senhor No pensamento Ele está lá Ele está em tudo Tudo está mergulhado nele E você estará de volta O seu nome E a sua respiração Sem luta, sem conflito Jesus Cristo Que ele é a missão E a sua respiração 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 Amém. 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 Vamos fazer o nosso murmúrio para ouvirmos o Evangelho de Mateus. Capítulo 26, versículos 10 a 13. Amém. 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 Mas, Jesus, sabendo disto, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade, eu vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Senhor Jesus, diante da tua presença, em nós, em torno de nós, no teu reino, nós que somos teus discípulos, te procuramos. Derramamos o perfume de nossas almas sobre o teu corpo. Unimos nossas almas, a tua alma, o teu Espírito Santo e puro, que nos dulcifica, que nos santifica, que nos liberta da morte e do sofrimento. Nós, Senhor Jesus, oramos a tua presença, pedimos-te que nos permitam estar contigo no banquete, para te perfumar com os nossos pensamentos, nossas emoções, nossos atos e o nosso corpo. Que cada ato, respiração, seja uma lembrança da tua presença. Estejam dirigidas a ti, todas as nossas ações, para que elas sejam lembradas como ofertas a ti, que és infinito. Que és o amor puro, que és consciência. Dá-nos, Senhor, a tua sabedoria. E dá-nos hoje o Espírito de Santo Inês, de Monte Púrcio. Para que ela nos abençoe com essa devoção, com seu amor. Para que todos nós, também levitemos em direção a ti. Abençoa-nos, instrua-nos, para vivermos em teu reino. Amém. Vamos respirar, fundo, despreguiçar-se. Vamos abrir os olhos. Acender as luzes. Vamos respirar. Mudaram a cadeira. Bonito. Lá, lá. Lá, lá. Conheciam Santo Inês? Conhecem Santo Inês? De Monte Pulsiano? Conhecem? Oi? Tem duas Santo Inês. Tem a Santo Inês, que é a mártir do segundo século, de família romana, em que um príncipe quer casar com ela e tal, e ela quer, a vida dela entregue a Jesus. Essa é a primeira Inês. Que ela, aí ela é, o sujeito fica muito enciumado, ele acha que é por causa de outro homem, mas é por causa de Jesus. Ele era muito poderoso. Deia ser, tanto é que ele foi imperador depois. E ele, e ela era belíssima. Vocês conhecem a história de Santo Inês? Inês é ignes, em grego, que significa puro. E ela, que é fogo, e ela era ruiva. E ela, aí, ele, inconformado com a recusa, acabam dizendo para ele que ela era cristã. Aí ele vê nisso uma oportunidade de fazê-la recuar, em perseguição aos cristãos. Então, ela continua recusando, aí ele manda matá-la. Mas ela vai ser morta antes. Antes ele, desculpa, ele, assim, leva ela para um prostíbulo, já que ela não queria ser dele, então ela vai ser uma prostituta. E quando ela é entregue no prostíbulo e rasga uma roupa dela, o cabelo dela, cresce, assim, instantaneamente, envolve o corpo dela todo e protege a nudez dela. É linda, não é? Uma história linda. Depois ela é decapitada. Essa santa Inês, ela é do final do século XIII. Ela abandonou o corpo, desencarnou com 47 anos. Em mil... Em mil... Foi quando? Em mil trezentos e... Em mil duzentos e treze ou mil trezentos e treze. Ela é de sério, em mil trezentos e treze. Ela tinha quarenta e sete anos. Então, ela era do final dos anos mil e duzentos. Ela nasceu em uma aldeia chamada Gracisiano, na Itália, perto dessa cidade, Monte Pulciano. Ela tinha uma família muito rica. E, desde os quatro anos, ela vivia em oração. Aí, às vezes, a juventude daqui é... O pessoal resistindo. E, desde os cinco anos, ela dizia para os pais que ela queria ser freira. E os pais, não, 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 queria um casamento bom para ela. E ela queria ser freira. Até que ela foi atacada por demônios em forma de corvos. E ontem foi Santo Expedito, que também foi atacado por demônios em forma de corvos. Os corvos diziam, gralhavam, diziam para ele, amanhã, 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 para ele adiar a metanoia, a conversão dele. Aí ele põe o corvo debaixo do pé e diz assim, hoje. E Diocleciano manda decapitá-lo. Porque ele era o comandante de uma legião de sete mil soldados na Armênia. A Fulminata era o nome da legião, você vê. Ela era a base para que invasões eventuais do Oriente não chegassem ao Império Romano. Então, ele tinha muita confiança do imperador. Por isso que o nome dele era Expedito. E ficou ligado a essa coisa dele, não, é hoje. A vida espiritual é para hoje, não é para amanhã, amanhã, amanhã. Eu me lembro quando era garoto, tinha um boteco, um barzinho, uma vendinha, lá na minha cidade. E tinha uma plaquinha assim, fiado, só amanhã. Aí você chegava, amanhã, estava lá a placa, fiado, só amanhã. Amanhã nunca acontece. Se você pensar que amanhã eu faço dieta, amanhã eu começo a fazer atividade física, amanhã, 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 amanhã eu vou estudar, amanhã eu vou me dedicar a Deus. Amanhã. Amanhã vai ser qualquer outra situação. Os hindus, eles têm uma imagem que eu gosto muito. Eles falam da urgência do espírito em nós, de você buscar o essencial, o sagrado. Eles falam, se os seus cabelos estiverem pegando fogo, isso é o quê? Uma urgência. Você não fica assistindo televisão enquanto o seu cabelo pega fogo, não é isso? Você vai fazer alguma coisa, certo? Então, as pessoas que estão realmente prontas para a vida transcendental, elas têm os seus cabelos pegando fogo. Não é amanhã, não é depois, não tem adiamento, não existe procrastinação. Procrastine, e você estará aqui de volta, numa nova encarnação. Então, depois desse episódio, eles ficaram muito chocados, os pais dela. Eles aceitaram, anuíram que ela entrasse para o convento, mas ela tinha oito para nove anos. Ela completou os nove anos dela dentro do convento de São Domingos. Então, ela foi uma freira dominicana. Ela, aos 15 anos de idade, já era a superior, a madre superior. Ela levitava quando ela orava. Ela tinha que ser igual Santa Teresa, a Dávila, ela tinha que ser amarrada, sabe? Ela subia. E, quando ela orava fora do convento, em qualquer lugar, na terra e tal, no jardim, onde ela ajoelhasse, nasciam lírios, rosas, flores, imagina, independente da estação. Francisco tem uma... Os hindus chamam de passatempo, uma lila. Essas ocorrências entre os santos. Clara encontra com o Francisco no inverno, em pleno inverno. Vocês conhecem essa história? Estão numa encruzilhada, ela para o convento e ele para o mosteiro. Eles iam ficar praticamente dois, quase três meses sem se verem, por causa da nevasca e tal. Aí eles se encontram. Ela, cada um ia para um lado, e ela pergunta para ele assim, quando nos veremos novamente, Francisco? Se gostavam muito. Aí ele falou, ele andando assim, já de costas para ela, o desapego, o amor com o desapego. Ele andando assim, de costas, e ele fala para a Clara, assim, na primavera. Aí ele sente um perfume, alguma coisa assim. Aí ele para, ele se volta, a Clara está assim, com os braços abertos, sorrindo para ele, e ela toda cheia de rosas e flores e lírios e jasmins em torno dela. Em pleno inverno, no meio da neve. A neve derreteu e cresceram as coisas. Essas coisas não são lendas, elas acontecem mesmo. Não acontecem nas nossas vidas, porque a gente não... Eu estou aqui falando de perfumes, e caiu exatamente, hoje é dia, da Santa Inês, de Monte Pulciano. Então, ela, com 15 anos, já era superiora, e tinha, a cidade tinha um prostíbulo, e ela tinha muita piedade daquelas mulheres que eram usadas e tal. Então, ela ia lá pregar o evangelho para elas, e ela profetizava. Ela disse que naquele lugar ia ter um convento. Todas as mulheres se tornaram freiras, e eram grandes almas, que era muito legal, a história da vida dela é muito bonita. Depois vocês procurem saber. Isso é importante. Para a gente ver a expressão prática da realidade. Está bom? Esse capítulo 26, o início do capítulo de Mateus, está chegando ao final, Mateus tem 28 capítulos. Nesse, Jesus está na casa de Lázaro, que é irmão, Lázaro, que ele ressuscitou, que é irmão de Maria e de Marta, e Maria quebra um alabastro. O alabastro era o recipiente onde se guardavam os perfumes, e nessa época não tinha vidro. O alabastro era o recipiente mais caro que existia, porque ele era quase transparente. Está bom? Ele era translúcido. É muito rico, é muito caro. E ela tem nardo dentro. E o nardo, o grama do nardo naquela época era extremamente caro. O perfume que ela derrama em Jesus custava mais de 400 denários. Era o que você pagaria para um trabalhador mais de um ano. Vocês entendem o preço disso? Muito caro, muito caro. Então, Judas diz assim, cara, você podia pegar esse perfume, vender, transformar esse dinheiro e dar aos pobres. Isso é o que tem na mente deles. Vou fazer caridade com isso. Existe uma crítica de Judas. As pessoas às vezes fazem, não, você vai construir isso, você vai ter o Vaticano, vai ter a obra de arte, isso é sagrado. Isso é em homenagem ao Senhor. Então, Jesus disse que ela nunca será esquecida, enquanto o Evangelho for pregado a todos os povos, pelo ato, porque ela estava fazendo aquilo para o sepultamento dele. Ninguém entende, ali naquele momento, falta praticamente uma semana, que dali ele vai sair e vai entrar em Jerusalém, no Domingo de Ramos. E Jesus dirá, os pobres sempre os têm desconvosco. A gente sempre tem a oportunidade de servir ao Senhor, nos pobres, mas quando você está com o Senhor, você também tem a oportunidade de servir a Ele diretamente. É isso? Por isso que a gente faz a meditação do coração, a oração de Jesus, para poder estar com Ele. Então, o perfume que ela oferece, é a coisa mais cara que nós temos. A gente abre mão, sabe, dos nossos desejos, das nossas ilusões, entregamos nossos pensamentos. O que você vai ofertar ao Senhor? O que há de melhor em você? Isso é perfumado, como as flores de Santa Inês ou de Clara. E elas brotam da nossa alma, brotam do nosso interior. E saibam, as auras têm cheiro, viu? Seu corpo espiritual tem cheiro. E se você abrir, e não é difícil abrir essa percepção, O olfato, ele é uma sensação muito antiga, desenvolvida nos organismos, para detectar quimicamente o que é adequado e o que é venenoso para você. Você pode ter uma comida maravilhosa na sua frente, mas se você meter o nariz ali e sentir cheiro ruim, você não vai querer. Imagina, o cara, seis meninas, arrumaram um namorado. Como é que é? Não é Instagram, não. Esses aplicativos de Tinder. Aí vai, o cara é um apolo, entendeu? Aí você marca lá um encontro com o cara, o cara é lindo, assim, é uma estátua de fídeas, sabe? Aí você olha para o cara, o cara, cheira mal, tem CC, chulé e mau hálito. E aí? E aí? E aí? Tu pega? Eu digo assim, quando você tem um parceiro, se o cheiro combina, amigo, eu fico preocupado quando alguém se queixa, eu sempre pergunto para os meus pacientes, quando eles estão com problemas, o cheiro do seu marido, da sua mulher te desagrada? Porque quando o cheiro começa a desagradar, isso é um sinal de que não funciona. E os cheiros das pessoas, eles comunicam funções químicas. Por exemplo, a gente tem um sistema chamado HLA, é um sistema que constrói a nossa imunidade. Quando o cheiro de uma pessoa normalmente não agrada a você, mesmo que ela não seja fedorenta, o corpo está dizendo que a interação entre vocês vai produzir uma prole mais frágil, porque vocês são muito similares em termos de genética para produzir uma prole. Então, a diversidade faz com que melhore a imunidade. Então, ter sistemas HLA diferentes indicam, e a gente tem N casos, a gente estuda isso, a gente saindo das boates, quem te agradou, quem te atraiu e tal. Tem uns estudos muito interessantes sobre isso. Porque a gente está falando de cheiro, perfume, a gente viu flores. Doença tem cheiro, claro. O que é onde eu quero chegar? Persiste sempre. Se você pensar errado, se você pensar o mal, se você pensar o ódio, se você pensar o mal de alguém e tal, você fica ali, assim, verdadeiramente fedorenta. Mesmo pessoas que têm olfato transcendental, que cheira, as moléculas que sudam do seu corpo, sutil, percebem o seu cheiro. É o cheiro dos seus pensamentos, o cheiro das suas emoções. Emoção, pensamento, são coisas materiais. São sutis, mas são materiais. E eles produzem sensações, percepções. É uma maneira de você identificar o estado psíquico daquela pessoa, viu? Quando você come carne, você fica fedorento. Saberam disso? Por isso que eles falam, você vai dar passe? Nesse dia você não come carne. Os fluidos da gente ficam gosmentos, ficam viscosos e fedorentos. Aí você vai dar passe, se empanturrou de carne, aí você vai dar passe. Sabe o que eles fazem? É muito legal quem tem clarevidência. Eles enfaixam você inteiro. Você fica igual uma múmia passista. Um passista mumificado lá. Por quê? Porque com isso eles isolam os fluidos do cara no cara mesmo, entendeu? E eles assumem a tarefa. Eles não dizem para o cara sair, mas eles isolam o cara e pegam a energia de outras pessoas ali, de outros passistas, para atender aquela pessoa. Compreenderam? Responsabilidade, amor, renúncia. Então, é uma questão de a gente saber o que a gente quer na vida. E tudo tem um certo preço. Sempre que você tem um ganho, você tem uma perda. Para você ganhar a vida, você perde a morte. Para você ganhar a paz, você perde um estado mental de conflito. Não é isso? Então, desaparece. Se você quer o amor transcendental, universal, o seu egoísmo desaparece. É o sacrifício que a gente tem que fazer. Tá bom? Então, perfumemos o Senhor com as nossas vidas, com os nossos atos. Você vê que é um ato. Se você for ler isso de forma transcendental, Jesus está dizendo que os nossos atos devem perfumá-lo. O que você vai oferecer no altar do seu coração a ele? O perfume da sua vida, limpa, pura, dedicada de amor, de renúncia pessoal, para que ele seja pleno em você. que haja menos você e mais ele. Porque você e ele são... Então, é verdade, a gente vive fora dele por resistência nossa. E isso é fedorento. Tá bom? Vamos lá? Estudar o Evangelho de João, capítulo 7. Tudo bem amar? Que nome bom, né? Amar. Diana, caçadora. Você sabe o que significa seu nome em sã, escritor? Diana. Hã? Diana? Ah, danista. Não, não, não. Diana? Diana é meditação. Oi? Seu nome é composto? Ah, não. Pô, nome bom, hein? Diana, jasmin, amar. Pô? O pessoal queria garantir mesmo para você. Então, nós fizemos a introdução, semana passada, do capítulo 7. Nós falamos que o 7 e o 8 são o mesmo tempo. É na festa das tendas, nas festas das cabanas, sucô. Lembrando que... Então, qual é a ideia do capítulo? É que nós estamos aqui de passagem. Qual é o nosso problema? É olhar para o transitório, o efêmero, como se ele fosse o quê? Eterno. Então, como você não tem a percepção do eterno e a sua natureza é eterna, então, a sua percepção, como não compreende a eternidade que você é, quer transformar coisas efêmeras em eternas. Não é isso? Então, por isso que a gente faz memória das coisas, grava as coisas, por isso que você quer um amor infinito. Por que você tem esse anseio? Porque você é isto. Você é de natureza eterna, então, a nossa ânsia pela eternidade é muito grande. Se você não percebe, se você não compreende, então, você transforma o presente transitório em eterno para você. Como tudo neste mundo, a natureza é transitória, porque ela é dual, ela é composta e ela se decompõe, como você se eterniza nas coisas transitórias? Você reencarna. É uma das coisas mais, esse anseio de continuar, ele existe porque você intimamente se sabe eterno. Você é dessa natureza, então, é uma pulsão para viver a sua eternidade. Como você não a realiza como compreensão, porque não é algo conquistado, você não deixa de ser transitório para se tornar eterno. não é um vira-ser. O vira-ser faz parte do mundo, da dualidade, da história. Você já é isto, você é desta natureza, num processo histórico, num processo de cronos, das coisas que passam. Então, como você não percebe, eu quero reter as coisas. Aí vem o apego das coisas, e vem o apego à sua própria existência, que você quer que ela continue. E como nós somos seres eternos e queremos continuar no corpo, e o universo está estruturado para oferecer o que nós queremos, para que a gente descubra quem nós verdadeiramente somos, aí você não descobriu a sua eternidade, mas você queria continuar, ele te dá um novo corpo. É, você é apego à vida, apego à existência. A vida, não. Ele acha que a vida dele vai se extinguir junto com o corpo, claro. Mas, olha só, você não precisa estar morrendo para ficar pensando nisso, não. As pessoas pensam isso o tempo todo. Fala de morte, as pessoas fazem o quê? Isola, não quer. Tem gente que não vai nem ao cemitério, não vai ao velório, porque, no fundo, é um mecanismo de defesa para ela não constatar a sua própria transitoriedade. um bom exercício, quando você tiver muita pegadinha ao seu corpo, vai ao velório. O que eu vou fazer hoje? Vou no velório. Qual é o cemitério mais perto? São João Batista. Vai lá no São João Batista. Entra lá no velório. Eu fazia isso quando era mulher. Fazia. Porque a família não sabe quem é você, tem tanta gente, pode ser amigo, pode ser... Ninguém te incomoda. Tu fica lá em oração, as pessoas até gostam. Mas você olha lá para o cara dentro do caixão e você se veja lá, veja teu corpo lá. Realize que você é finito enquanto corpo. Porque a sua existência é transitória, você acha que você vai ficar aqui. As oportunidades estão passando, estão vindo e estão indo e você não está nem aí. E a gente tem que entender qual é a função das coisas. Eu tenho um perfume, eu tenho o Senhor, eu vou oferecer a Ele. Os pobres, eu sempre tenho. A gente sempre vai ter pobre, a não ser que a nossa sociedade mude. Não é verdade? E olha só, existem outros tipos de pobre, não é só pobre material, não, sempre existe o pobre emocionalmente miserável, existe a pessoa intelectualmente pobre. Então, pobre, pobreza, tem muitos aspectos, essas misérias do homem. Então, você sempre tem para oferecer. mas se você oferece ao Senhor, você é um com Ele. Então, o que você oferece aos pobres? O próprio Senhor. Então, quando a gente faz alguma coisa, um pequenino, a gente está fazendo em verdade a quem? Ao Senhor. Não é isso? É um pequenino de entendimento. Você está oferecendo ao Senhor, o perfume dele, para o outro. Está bom? Porque você o reconhece no pequeno. Você não oferece perfume ao Senhor, ofereça ao pobre. Você oferece ao Senhor. A questão é você distinguir um do outro. As pessoas acham que Jesus é um e o pobre é outro. Que a pessoa a quem você oferta é o seu marido, o seu filho, o seu filho é mais importante que o filho do outro. Ou a dor de uma mãe é diferente da sua dor, que você quer evitar a qualquer custo. Amplie a sua mente, você vai ver que todos nós somos um só. Estamos no mesmo barco. Sempre que tenhamos... Eu fico pensando nos judeus dentro da... Eu vi aqueles vagões dos nazistas, sabe? Imagina você ter o triplo de corpos que aquilo caberia, todo mundo em pé, porque ninguém pode deitar, urinando, evacuando, sem comida, no inverno, num trem, atravessando. Cara, imagina. Imagina a situação. Você ali com o seu filho, né? O que é... Tem um livro que vocês deveriam ler. Muito bom. Assustadora História da Maldade. É um livro muito bom. De como o ser humano é capaz de crueldades. Com a nossa inteligência. Tá bom? E como a gente é capaz de dizer que isso não é um mal. A banalidade do mal da Hannah Arendt. Então, vamos lá. Evangelho segundo João. Os judeus o procuravam na festa, dizendo, onde está ele? Por que que os judeus... Os judeus, a gente... A luz não está aqui. Então, a gente não vai ter problemas. Quem são os judeus? Hoje é... Pessar. Pessar. Hoje é a Páscoa dos judeus. Pessar, dos judeus. Oi? Segunda-feira? É, mas as festas já começaram. Ah, ela está... Ah, que bom. Final de semana. Hoje é Shabbat. Quem são os judeus? Isso aqui é que vai fazer com que ela critique. Não, os cristãos são antissemíticos. Não, não tem nada disso. É um semita. É um judeu que está escrevendo isso. Certo? É João. João é judeu. Ele está se referindo aos judeus. Judeus, para eles, são aqueles que esperam o Messias, que já veio e não reconheceram e, portanto, estão fora da agenda, que perseguem os judeus que reconheceram a presença do Messias na Terra. Para João, os israelitas são os judeus que reconheceram a presença do Messias na Terra, na figura de Jesus. E os que não reconheceram, que os perseguem nesse instante, perseguem as comunidades cristãs, são os judeus. Então, ele desce para a festa dos judeus. Porque eles, já devia ser uma festa para o Messias, prometida. Porque, então, a festa das cabanas, lembra que a gente está em trânsito por aqui. O seu corpo é uma tenda armada aqui na Terra. Daqui a pouco você recolhe e vai embora. Você tem que chegar na travessia da escravidão do Egito para a Terra Prometida, é a trajetória evolutiva do homem, do estado de ignorância, prisioneiro do sofrimento, da dor, da ilusão, da morte, da intermitência, para a sua unidade, que é a Terra Prometida. De onde emana leite e mel. Não é isso? Ou seja, não existe esforço para sobreviver, para viver. A vida, ela emana, ela brota de si mesmo. Essa é a ideia. Então, nessa travessia, a travessia é uma tenda. É como você atravessar uma ponte. Então, a gente tem que ter isso muito claro na mente. Nós estamos em experiências transitórias num corpo humano, num corpo de carne. É a nossa tenda. Aqui as coisas acontecem, as experiências acontecem. Eu tenho um vizinho, tem uma outra tenda ali, outra tenda aqui, outra tenda aqui. E quando você tem tendas, você tem que organizar as coisas, você tem que ter critérios, proximidade, na verdade, educação. Aí vão brotando dessas relações de tendas uma série de necessidades. Mas os habitantes da tenda são um só. As tendas é que criam a diferença. O espaço dentro de uma tenda, ele está particularizado pelo contorno, pelas formas da tenda, não é isso? Mas o espaço que tem na tenda é diferente do espaço que tem fora da tenda, ou do espaço que tem na outra tenda? Ela fez uma carinha assim, não entendi. Não entendi. Esse espaço que tem aqui dentro, eu posso dizer que isso aqui é uma sala, no segundo andar do Seja, por quê? Porque existe um espaço ali embaixo, porque tem um chão, aquilo que é chão para nós é teto para o pessoal de baixo. Tudo bem? Se tiver alguma coisa aqui do lado, eu vou dizer que isso aqui é a sala, ali é o quarto. Não é isso? Eu chamo isso de sala e ali de quarto, aqui de segundo andar, salão, e lá embaixo, como é que seria o nome lá embaixo? Recepção, térreo, café, lanchonete, lá embaixo, você vê, tem vários espaços lá embaixo. O que define os espaços lá embaixo? Paredes. Não é isso? Então, mas se eu tirar, se eu tirar o chão, o teto daqui, o chão daqui, teto de lá, eu vou ter só o quê? Um único espaço. Eu não tenho espaço dentro da minha boca? Vamos lá, eu estou andando. O espaço dentro da minha boca saiu daqui, acompanhou esse espaço daqui? Como é que é? Então, o que está acontecendo? Não tem um espaço saindo de um lugar para o outro. É o espaço, não é verdade? A sua percepção diz que tem um espaço dentro da minha boca que acompanha a boca, mas, em verdade, é só o corpo se deslocando num espaço que é o quê? Um só. Certo? Foi? Então, o que me dá a noção de diferença com a Diana, com a Polly, é de que nós temos o quê? Tendas diferentes. Mas o espaço que existe em nós é o quê? O mesmo, o espírito que nós somos é um só. Tudo certo? Se eu pegar duas tendas vizinhas e tirar o pano, o pano de uma e o pano da outra, agora que eram duas tendas, viraram o quê? Uma tenda só. Aí eu tiro a parte de trás dela, com a parte da frente da outra, da parte de trás da outra. Agora são o quê? As três tendas são o quê? Uma só. Quando você se abstrai dos contornos, você e o outro são o quê? Um só. Somos tendas. A tenda dá a ilusão de que eu sou separado e diferente de você, porque tem tenda verde, amarela, branca, preta, tenda grande, tenda pequena, tenda com muitos objetos, tendas com poucos objetos, tenda com uma pessoa religiosa, tenda com uma pessoa comerciante. Aí você fala, aquele cara ali é um comerciante, aquele cara ali é um monge, aquela ali é uma tenda feminina, é mulher, aquela tenda, aquela tenda é mais ou menos, nem menina, nem menino, é a mistura dos dois, aquela tenda menina virou menino, ela era... Tudo bem, é tenda. Por isso que a gente aqui, na nossa tradição, a gente não se importa com gênero, com dinheiro, com cor, com posição social, tudo isso para a gente é o quê? Nós, cristãos, que temos essa clareza. É tudo transitório, é tudo aparência. E nós estamos buscando essência. Tudo bem? O importante é que as pessoas se amem, se respeitem, se relacionem bem, que as tendas estejam em harmonia. Os judeus o procuravam na festa, dizendo, onde ele está? Por que eles procuravam Jesus? São os israelitas ou os judeus? Yudaioi. Eles queriam o quê? O que eles queriam? Matar Jesus. Desde que ele curou o aleijado, na piscina de Siloé, eles queriam matá-lo. Eles não aceitaram, porque ele curou o sujeito no sábado, numa festa, num shabat, era uma festa e era shabat. É impossível para eles. Então, o fato de um homem aleijado há 30 anos andar, não é importante. Importante é o sábado. É o respeito ao sábado. Então, vamos matar o cara. Vamos matar o cara. Então, os judeus o procuravam na festa, dizendo, onde ele está? Olha só, esse mundo é uma festa. É uma festa de tendas. A gente devia entender isso aqui como uma celebração, uma travessia da escravidão para a liberdade. Onde você se fixa, você era fixo na escravidão, você está em trânsito, não é isso? Em direção a um conhecimento de si mesmo como eternamente liberado. Concordam comigo? É isso. Você não volta mais ao estado de escravidão. É óbvio que todo esse processo, esse festejo, tem que ser celebrado. A gente tem que celebrar a nossa existência, a nossa vida. É a oportunidade que eu tenho de abandonar todos os meus grilhões, me libertar deles, e ir em direção à liberdade plena, que é impossível de me ser tirada. Podem prender seu corpo, matar seu corpo, injuriarem você, falarem mal de você. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, vos maldisserem, e fizerem todo o mal contra vós, por amor do meu nome. O reino dos céus é de vocês. Porque o que significa isso? Que o mundo não reconhece isso. Significa que ele vai te perseguir, significa que ele não vai compreender. Mas isso não significa mais nada para você. Você não fica preocupado com o que as pessoas estão pensando de você, dizendo de você. Não, não, você sabe o que você é. Não é você sabe o uso das coisas. Você perfuma o Senhor. Sua relação é com ele, de intimidade, para poder fazer isso. Então, obviamente que eles não sabem onde Jesus está. Ele vai como? Cripto. Ele vai? Escondido. Escondido? Por que ele está escondido? Porque ele está escondido dos olhos, das pessoas que não conseguem compreendê-lo. Ele está presente, mas você não o vê porque você não o compreende. Você é incapaz de ver a presença dele. Então, ele está na festa. Porque ele tem uma tenda, ele tem um corpo, ele está transitando entre as pessoas, mas esses caras querem encontrá-lo para desarmar a tenda dele. Querem matá-lo. Como se você tirasse a tenda de alguém, você pudesse eliminar a vida daquele indivíduo. Tanto é que a ressurreição é a marca de que a morte está superada. Que ela não tem nada, a vida não tem nada a ver com o corpo que morre. Um corpo que é morto, um corpo que é preso, um corpo que é torturado, um corpo que é injuriado, um corpo que é... Isso tudo tem a ver com o corpo, e não com a própria vida. que aparece gloriosa e vitoriosa num domingo de manhã. Os judeus o procuravam na festa. Então, é uma festa. E o Senhor está presente. Estamos aqui. Então, a gente não pode olhar para esse mundo como se fosse uma coisa ruim. É uma festa. É maravilhoso estar aqui. Porque é a passagem para a nossa percepção, nossa compreensão de nós mesmos como seres eternos. Você tem faltado. Você tem lido todo dia? É, mas eu senti a sua falta, Zé Carlos. Poxa, senti muito a sua falta. Ah, garoto, muito bom. Tem que ler. Tem que obedecer. Obediência, pobreza e castidade. Certo? Então, onde ele está? Quando nós fazemos essa pergunta, tá? Quando você pergunta onde está o Senhor, onde nós sabemos que ele está, todo sábado a gente vai procurá-lo onde? Para quê? Certo? Você é um israelito ou um judeu? O que você quer na relação com ele? Você quer matá-lo? O Richard Dawkins, que é um biólogo, excelente biólogo, péssimo filósofo, é um imbecil filosófico, é um cara assim. Eu te digo isso porque é uma questão, porque filósofos, inclusive, ele escreveu Deus e um Delírio. Ele escreveu esse livro, o Dawkins, porque ele levanta a bandeira do ateísmo, de um ateísmo científico e tal. E todos os argumentos que ele elenca nos livros dele são muito antigos e ultrapassados. Ele envergonha os filósofos ateístas. Então, dois filósofos ingleses escreveram O Delírio de Dawkins. Muito bom. Não percam, esse livro é muito bom. Por quê? Porque eles têm vergonha. Têm vergonha. Esse cara é um estúpido. E as pessoas ficam falando do Dawkins como se ele fosse um grande pensador. Não. Ele faz associações entre ciência, filosofia e teologia, espúrias, que são muito difíceis de serem sustentadas. E, obviamente, é que os filósofos ateístas sabem disso. E os filósofos ateístas ficam com vergonha dos argumentos. Não deixem de ler O Delírio de Dawkins. É muito bom ler. Então, quando um ateu bobão vier falar com vocês sobre o Richard Dawkins, você vai lá na Amazon, compra O Delírio de Dawkins e dá de presente. Leia primeiro. E dá de presente para o bobão. Para o cara, pelo menos, fundamentar os argumentos dele. O ateísmo é uma coisa séria. Você tem que ter argumentos adequados para sustentar. Oi. Então, só uma pergunta. Onde ele está? É uma pergunta interessante, que todo mundo quer saber onde ele está, até quem quer destruí-lo. Eu não posso destruir algo que eu não conheço, que eu não posso reconhecer, na verdade. O interessante é que ele provoca a busca de alguém, para algo. O Saulo, ele não encontra Jesus, porque já mataram o corpo dele. Mas, então, ele fica procurando o Senhor nos seus seguidores, na verdade. E o Senhor aparece para ele. Ele o encontra e muda a vida dele. Fala. Quem levantou? Hã? Claro. Hoje é Santa Inês, perfume de Santa Maria, de Maria. Os judeus o procuravam na festa, dizendo, onde ele está? Procurem o Senhor. Muda. Faziam-se muitos comentários a seu respeito. Na multidão. Todo mundo fazia o quê? Blá, blá, blá. É como uma pessoa famosa. Todo mundo quer saber da vida dela, quem é a mãe dele, quem é onde nasceu, é casado, não é casado, o que ele fez, separou, como é que ele veste, o que ele come, o que ele passa no cabelo, como é que ele tem aquele cabelo lindo. O cabelo do Jesus, a pele dele. Então, será que ele passa algum creme e tal? Todo mundo quer saber da intimidade. Quando você ama alguém, você quer saber o quê? A intimidade dela. É natural. Se ele publica, se ele é uma pessoa famosa e escreve, o que você quer saber? Você se torna um seguidor. Você vira um seguidor. Oi, Isabel. E você vai ler tudo o que ele fala? Ou vai ouvir os posts? Sei lá. Claro, as postagens, você quer. Agora, você ama Jesus. E não lê a Bíblia? Você é maluco, você é doido, você não ama porcaria nenhuma. Porque se você ama alguém, você quer saber tudo dela. Qual é o seu nome, garoto? Oi, Luiz? Lucas, Lucas, nome de santo, nome de apóstolo. Lucas, você já ficou apaixonado? Já, já. Já, pela tua cara, já vê que você já foi apaixonado. Você segue a garota no Instagram e tal? Você lê tudo o que ela posta? Ah, nossa. Viu só? Eu não preciso ser iluminado saber disso. Então, cara, se você não tem atração pelos evangelhos, pela Bíblia, pelo Antigo, Novo Testamento, você tem algum defeito. Você ama, você quer saber tudo dele. O que ele pensa? Eu quero estar com ele. Eu quero estar com ele. Se eu quero estar com ele, eu tenho que saber o que ele quer. Eu quero agradá-lo. Ou você não quer agradar a pessoa que você ama? Então, estúpido, você vai perder. Você não vai estabelecer uma relação. E se ele não gosta de algumas coisas, imagina, Lucas, você está apaixonado. Você é o maior fofoqueiro da escola. E a sua garota, a garota que você está apaixonada, está te dando mole, você descobre que ela detesta fofoqueiro. O que você faz na hora? Tu nunca mais faz uma fofoca. Apaga tudo. Claro, pô, você vai querer se aproximar. Eu não quero desagradar o senhor. Então, eu vou mudar a minha vida. Ela está procurando Jesus, onde ele está? É isso? Lucas, levanta, Lucas. Ô, Lucas, você está chocado, você está zangado comigo? Não, ele não vai voltar. Você vai voltar, Lucas? Você ama Jesus, Lucas? Oi? Está conhecendo? Se você se apaixonar, você vai começar a ler os evangelhos. Está bom? É isso que eu quero dizer. Estou falando com o Lucas. O Lucas está na idade de se apaixonar, não é verdade? Não é verdade? Porque hoje a gente é adulto, a gente é criterioso. Concordo, não existe idade para se apaixonar. Mas, existe idade para você não ser imbecil, entendeu? Ok? Ok? Quando você é muito jovem, você não tem noção das coisas. Mas, quando você é adulto e se apaixona, é uma paixão madura, uma paixão transcendental. Entendeu? De um nível muito mais profundo. Aí, a sua peneira, que era desse tamanho na adolescência, agora o filtro é assim, entendeu? Não é verdade? Você tem que ter critérios. A, B, C, D, E, F... Fuma maconha. E o quê? E o quê? Você põe, assim, Jesus e põe os comportamentos do seu futuro namorado, entendeu? Ver tudo o que o seu namorado faz e o que Jesus faz. Tudo o que Jesus não faz e o que o seu namorado faz. Fazer muitos comentários a seu respeito. O negócio assim, a turba, a turba, a turba que vai dar turma, a multidão, não é verdade? Então, eles faziam esses comentários a respeito, na multidão, todo mundo querendo saber sobre ele. Ou seja, o mundo quer saber sobre ele. Jesus é uma figura muito conhecida, certo? Aí você vê o John Lennon dizer assim, nós somos mais famosos que Jesus... É um ridículo, ridículo. Jesus não era cantor, não tinha banda e nem The Chosen, que era uma porcaria. Aí você, Jesus fazendo show no Semão da Montanha, ridículo. Aí você tem... Então, Jesus não tinha banda, não tinha internet, não tinha gravação, não tinha... Cara... E o cara atravessou dois mil anos, certo? Aí vem o John Lennon dizer que eles são mais seus Beatles, são mais famosos que Jesus Cristo. No mínimo, é falta de educação. Ah, sim, claro, claro, é jovem, verdade, é verdade. Faziam-se muitos comentários a seu respeito na multidão. Então, olha só, o que a multidão faz? Qual é o tipo de abordagem que uma multidão tem a respeito das coisas transcendentais e divinas do Senhor? Comentário. Comenta. Não tem profundidade, não tem solidez, não tem conexões. As pessoas falam o que pensam, falam o que acham. Coisa mais desgraçada que dizem... Ah, eu acho o quê? Deus é energia. Vamos... Ah, eu acho o quê? Eu acho o quê? Eu acho, eu acho... Fica achando, gente, fica achando. Um dia você encontra. Você achou isso onde? Na sua ideia, na sua mente. Tem dois mil anos de pessoas profundas, místicos, teólogos, filósofos, debruçados sobre questões muito profundas. Aí você vem dizer para mim o que você acha, e o que você acha a verdade, vai estudar, vai se aprofundar em tudo. Está certo? Se você precisa, para emitir, fazer algum comentário sobre alguma coisa, veja se você tem doxa ou episteme, se você tem conhecimento ou se você tem opinião. Opinião é uma coisa pessoal. É só ideias que flutuam na sua mente. Aí a pessoa quer... E ela não escuta, porque ela acha que sabe tudo, tudo sobre aquilo. Vai falar o quê? Esse é o problema de você estar com a xícara cheia. Aí você não permite um vácuo em você do não saber, eu só sei que nada sei, para que você possa ver, para que você possa fazer uma crítica adequada. Isso serve para a política, isso serve para qualquer coisa, para a história, serve para a sua vida conjugal, serve para a sociedade, serve para tudo. Você não ache nada. Fique procurando. Fique procurando o que é fundamentado, para você poder falar sobre isso de uma maneira adequada. Então, faziam-se muitos, muitos, não são poucos, não, muitos. Polos, ou polis, muitos, muitos comentários. Oklois. Oklois, os gregos têm duas palavras para muita gente. Oklois, óculos, não é óculos, é óculos, que é uma multidão de... Uma multidão andando na rua, gente andando na rua, ali em um lugar cheio, centro da cidade, ou era, pelo menos. Aquilo é multidão, óculos. Um povo é Laos. São pessoas, você vai ali para o Maracanã, é a nação rubro-negra. É, é um povo. Está todo mundo ali com um objetivo, o quê? Sentar e assistir um bom jogo do Flamengo, ganhando, todo mundo aí, ganhando do... De quem que ele ganhou com aquele golaço? Foi de São Paulo? Que golaço, né? Nossa, que gol bonito. Eu sou tricolor. Mas eu aprecio o futebol, ok? Tudo bem? E para mim, quando a gente tem essas rivalidades de times, é só para mim o quê? Brincadeira, não? Ok? Para zoar. É sério. Você não ganha nada, perde nada. É o seu time. As pessoas... Você vê como as pessoas se enlouquecem, elas se identificam com aquilo. E se desalinham, matam, jogam pedra, dão tiro, perdem a amizade. Isso acontece com política. Bobagem, né? Então, você... Então, uma torcida é um laos. Os judeus todos que não... que amam Jesus, eles são um laos, um povo. O povo, a cristandade inteira, se você pegar muitos cristãos ali na Praça de São Pedro, aquilo é o quê? Óculos ou laos? É laos. Está todo mundo ali para ver o Papa. Então, você... Quando uma multidão tem um objetivo único, mas ele usa a palavra óculos, ou seja, é fragmentado, cada um com a sua opinião. Então, a ideia que está surgindo aqui é exatamente essa. Todo mundo está emitindo uma opinião sobre Jesus. Ele é bom, ele é mal, ele é legal, ele é ruim, ele é bonito, ele é feio, ele é... E tudo isso fica onde? Só na superfície. Para você poder saber quem ele verdadeiramente é, você tem que ter intimidade com ele. Você tem que andar com ele. Você tem que viver com ele. Você tem que participar da vida dele. Assim você conhece uma pessoa. E a gente é tão estúpido, que às vezes você vive 20, 30 anos ao lado de uma pessoa, e você não conhece a pessoa. Você conhece a pessoa quando ela termina com você. Aí alguma coisa demoníaca surge, é uma coisa santa, mas ali você realmente conhece. Porque um rompimento ou uma situação qualquer não desestabiliza o indivíduo, acentua o amor dela por você, ou então faz surgir todo o ódio que ela tem, toda a separação, toda a malícia, toda a maldade, não é boa, parece. Então, essas coisas são boas para acontecer, porque é uma oportunidade de a gente se conhecer, é uma oportunidade para o outro amar, perdoar. Então, isso aqui é uma festa. E na festa tem coisas que dão erradas, não é isso? Cai o copo, quebra, suja alguma coisa, alguém vomita no seu banheiro, ok, faz parte da festa. Existem problemas numa festa, mas quando você está procurando alguém que está na sua festa para você matá-lo, a coisa é séria. Por quê? Porque é uma festa. Destruir, destruir a imagem dele. É uma festa, pô, ô, 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 onde você está, cara? O que você está fazendo? Você está confundindo as coisas. Não é isso? Ah, eu vou tirar a tinta da tenda para mostrar quem ela verdadeiramente é. Você está mostrando o quê? Quantas camadas tem um ser humano? Os seres humanos são complexos. Você não pode definir um ser humano pela sua tenda, pela aparência dela, pela cor dela, pelo tamanho dela. Você tem que se relacionar, você tem que... E nós somos cristãos, nós amamos as pessoas. Isso aqui é o nosso norte. Eu quero encontrá-lo, não para matá-lo. É uma festa. Você está aqui para festejar, celebrar a sua travessia para a eternidade da sua própria felicidade. E se você age de uma forma que te impede de prosseguir nesse deserto em direção a essa eternidade, a essa liberdade plena, então você está se aprisionando, está mais próximo do Egito do que de Canaã. Por isso você vai ficar 40 anos no deserto. Tem que morrer a geração, tem que morrer uma ideia, tem que morrer um modo de vida que eles estão trazendo do Egito. Vocês entendem? Porque Moisés ficou lá 40 anos. Então, eles são muitos. Por isso que a gente fica 40 existências. Vai, vem, volta, arma, desarma a tenda, põe ali, tem aqui, tem aqui. Até você amadurecer. Amadureceu, você está dentro da terra de Canaã. Você está com o Senhor, o barco chegou. Jesus não entra no barco e navega até o porto. Quando ele vai andando do lado do barco, ficou, entra aqui. Para quê? Já chegamos. Porque se você anda comigo, ou eu ando com você, você já chegou. Essa é a mensagem que a gente encontrou no capítulo 6. Estão fazendo-se muitos comentários. Uns diziam, ele é bom. Outros, porém, diziam, não, ele engana o povo. Não é isso? Não, ele engana todo mundo. É um farsante. É um apóstata. É um herege. É um falso. É um hipócrita. Mentiroso. Bandido. Patife. Violento. Não é nada disso. Ele transa com a Maria e com a Marta. E com a Maria de Magdala. Não é nem trisal. É o quê? Tetrasal. Entendeu? Ele pega o dinheiro do povo. Ele não curou ninguém. Era tudo fantasia só para enganar o povo. As pessoas não poderiam dizer isso? Aí está lá na cruz, aí esses caras vão dizer assim, ah, está vendo? Não, eu estava certo. Ele está lá, agora está morrendo. Não é assim as coisas nenhuma. Outros vão dizer, não, ele é maravilhoso, ele é bom, você não entendeu e tal. Mas isso tudo é só opinião. Se você for lá no capítulo 2, quando ele fala com Nicodemus, Jesus conhece o coração das pessoas. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você quer. Porque ele já, a ideia que eles tinham de Messias era diferente do projeto que ele tem para oferecer. Ele é o Messias. As pessoas só têm uma ideia do que é o Messias. Como você vai reconhecer o Messias se você tem uma ideia pronta sobre ele e a sua ideia não é verdadeira, mas você acredita que seja, ela é falsa, mas você diz que ela é verdadeira. Você tem uma narrativa, uma ideia, uma expectativa de um Messias que não preenche, quando ele aparece, ele não preenche a sua ideia. Aí você diz o quê? Ele não é. Na ciência, a gente teve muitas vezes isso. O Pastermo pegou para um vitalista, falou assim, olha aqui, microscópio, vamos ver os micróbios, existem. Micróbios, né? Microbios, pequenas vidas. Ainda não tinha nome de bactéria. Aqui, existem micróbios. Aí o sujeito diz assim, nem vendo eu acredito, então não vou olhar. Isso. É dissonância cognitiva. Você já tem sua verdade pronta e você não está aberto para mais nada. Você tem que ouvir, sabe, com o coração aberto, o ouvido aberto, senão você não entende nada. Até uma pessoa errada você deve ouvir, para você entender como funciona a mente errada dela. Fala. Ah, ela adora Chosen. Ok, mas é só gosto. Uns gostam, outros não gostam. Eu sou multidão. É só minha opinião. Não é exatamente isso. É porque eu conheci o que eu conheci. Ah. Ah. É. Eu quero dizer que essa percepção, ela ouve, que ele sabia o que ele era. não, 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 não. Como é que você vai perseguir o Messias? Se eu sei que ele é o Messias, eu vou persegui-lo. Eu vou persegui-lo, porque, não é? Todo mundo está dizendo que ele é o Messias, eu sei que ele não é o Messias, ele vai criar problema para mim. Tanto é que Caifás girar. É melhor que pereça um homem do que toda uma nação. Qual era o receio dele? Que houvesse um levante, não é? Ele estava em torno da figura de Jesus, ele não reconhecia Jesus como um Messias, o Messias para ele seria um Messias guerreiro, davídico, que ia libertar, ele via que Jesus não tinha potência nenhuma para libertar Israel do julgo romano, e o Messias faria isso, ele dizia, esse cara não é militar, esse cara não é um rei, não, cara, é um pé rapado lá da Galileia, sabe, filho de, oi? Milagre sempre teve, você não está entendendo, é que se os milagres fossem suficientes para mudar a opinião de alguém, ele já teria mudado. É um povo que matou profetas e que realizavam milagres. Jesus não é o primeiro que faz milagres, está certo? Se milagre fosse suficiente, todo mundo teria se convertido. Se milagre fosse suficiente, todo mundo chegaria numa reunião de materialização de espírito, sairia convencido. Você veria as mensagens do Chico, e você sairia convencido, que é um milagre, você encontrar detalhes da vida do seu filho que morreu, sei lá, você nem lembra do parente, eu assisti coisas admiráveis na minha vida, que, para mim, não mudaram a minha mente, só reforçaram em mim a convicção de que realmente tudo isso que é apresentado, o que a minha intuição dizia, o que a minha inteligência me propiciava de entendimento, os fatos me mostraram. Por exemplo, você pega um... Hoje, a filosofia da ciência, o Karl Popper, você tem falseabilidade. Então, por que eu sei que a gravidade funciona? Não é simplesmente porque eu tenho uma equação e tal, e tal. Em verdade, o entendimento científico hoje, de modelo científico, é, toda vez que eu jogo alguma coisa e ela cai, eu estou provando o quê? A teoria da gravidade, a teoria gravitacional. Está certo? Por quê? Porque o pensamento científico, ele é aberto. Então, existe a lei, todas as coisas que sobem caem, todas as coisas são atraídas por um centro de massa, uma massa maior atrai uma massa menor, tem uma razão para isso, mas, em algum momento, se, isso, o cientista deixa a mente dele aberta, se o microfone ficar flutuando, aconteceu alguma coisa, foi verificado, é verdadeiro, a observação é verdadeira, nós temos um problema com a teoria da gravidade. Houve o quê aqui? Uma anulação do campo gravitacional, não foi fraude, não foi nada, tem que ter alguma explicação. Então, os milagres, eles servem para chocar você, milagre, é um arrebatamento, é um espanto. Você não espera que um homem de 30 anos, de doença, ali naquela piscina de Siloé, em Jerusalém, vá conseguir chegar à piscina, porque ele nunca consegue. lá tem cego, se lembra? Tem cego que não vê a água mexer, tem seco que não tem força para se deslocar até a coisa, se lembra dos três tipos de doença? E tem o aleijado que não consegue se deslocar até lá, ou seja, ninguém vai ficar curado, olha o que o evangelho está dizendo. Mas quem somos nós? Nós somos aleijados da alma, que não nos movemos em direção. Eu fico esperando um anjo bater a asa na água para ela se mexer, para eu cego ver, para eu cego ter força para me deslocar, ou para eu aleijado conseguir alcançar água. Ou seja, o que o evangelho está dizendo? Que você não alcança, porque você precisa de você mesmo para conseguir aquilo. E Jesus não, Jesus chega por trás do homem e fala assim, vem cá, o que você quer que eu faça por você? Aí ele diz assim, não tem nenhum homem que me leve lá. ele está colocando a coisa no outro. Então, ele mesmo cura o sujeito, não, não, pega, levanta-te, pega o teu leito e vai. O problema é que é sábado, ele cura o cara, o cara levanta, aí Jesus dá a ordem, pega o teu leito e anda, vai. O cara não pode fazer isso porque é sábado, ele não pode trabalhar no sábado, ele não pode se deslocar mais de 200 passos no sábado e ele está em silhué. O que ele está dizendo? Então, olha só, o problema de Nicodemus é que ele é um dos 40 juízes do Sinédrio, está certo? Ele é Nico, Demos, Demos é povo, Nikê é justo, vitorioso, está bom, Nikê é vitória, Nike, ele é aquele que é vitorioso no povo, ele é o cara que chegou no topo, rico, poderoso, ele entende, ele decide por todo mundo, porque ele é juiz, assim, eu te põe em cana, você está livre, o que a Escritura quer dizer é isto, eu tenho muito dinheiro, eu tenho uma posição política muito forte, ele não está com medo de nada, ele não está com medo de Jesus, ele está chocado, tanto é que Nicodemus vai se converter, ele vai ser um discípulo de Jesus, Nicodemus de José de Arimateia, ok? Ele não está com medo dos romanos, não está com medo de nada, ele quer uma convicção, mas ele não tem, aí a gente teria que voltar ao capítulo 2, você já assistiu o capítulo 2? Você estava aqui? Então, entra na internet, pega o capítulo 2, a gente discutiu Nicodemus, há exaustão aqui, então, The Chosen, está te passando uma ideia errada, olha só, para quem não sabe nada, The Chosen é ótimo, para quem sabe, sinceramente, para quem não sabe, é legal, olha só, eu nunca li O Senhor dos Anéis, e eu sei uma coisa, que normalmente é invariável, todo mundo que lê livro, gosta mais do livro do que do filme, como eu nunca li o livro, eu gostei do filme, como do Senhor dos Anéis, eu não tenho tempo para ficar lendo O Senhor dos Anéis, quatro volumes desse tamanho, ficção, não me interessa, mas o filme é rápido, e me comunicou, e eu gostei do filme, provavelmente, se eu lesse o livro, eu ia, talvez eu não gostasse do filme, porque eu ia achar uma opção de defeito no personagem tal, porque é a visão que o diretor, o roteirista tem daquela situação, e não o do autor, ou o que o autor conseguiu produzir na minha mente, está certo? É um fato, não é a mesma coisa. Então, você vai chegar em casa, vai pegar capítulo 2 de João, e vai ler o encontro de Jesus com Nicodemus. Ali, você vai entender que é o que está acontecendo, está certo? O que realmente aconteceu? Jesus curou o homem, e ele foi procurar Jesus à noite, porque ele não queria criar um atrito com o pessoal, porque o pessoal do templo enfrentou Jesus, mas ele se sensibilizou, então ele queria mais evidências. Ele não foi atrás de um milagre, aquilo já tinha acontecido, ele queria saber o que estava por trás daquele milagre. Então, ele tem essa conversa fantástica com Jesus, e Jesus diz assim, tu és mestre, tu é didáscale, você é mestre em Israel, e não sabe essas coisas. Jesus ainda dá uma zoada nele, entendeu? O que você está procurando, verdadeiramente? Você vê, ele foi procurar Jesus, onde ele está? Ah, ele está. Que horas eu encontro? Ele está sempre pregando no templo, mas ele vai procurar Jesus às ocultas, cripto, à noite. Jesus está oculto durante o dia, numa festa. Aí você vai vendo o João, quando você vai aproximando as passagens, você vê a dinâmica do próprio Senhor em se manifestar as realidades transitórias dos homens. O problema do Sinédio, realmente, era perder poder, porque ele não é o Messias, porque o Messias é outra coisa para eles. Mas ele estava criando uma situação que poderia colocar em risco o poder deles. Está certo? Então, eu tenho que parar isso. E quem pode me tirar do meu poder? Roma pode me tirar. E se uma insurreição surgir em torno dele, e Roma esmagar isso, nós perderemos, e aconteceu. Porque em 66, 33 anos, ou 36 anos, ou 33 anos depois, Israel se levanta contra a presença de Roma, eles conseguem se organizar militarmente, e tomam tudo, expulsam os romanos. Mas a máquina de guerra de Roma é poderosíssima. Os caras vêm tomando tudo, da Galiléia até lá embaixo, chegam em Jerusalém, se tinham Jerusalém, tomam Jerusalém e derrubam o templo em 70. A guerra dura quatro anos. Roma levou quatro anos para tomar de volta o território todo. É aí que vai surgir a Palestina. Viu? Historicamente, vocês que... Palestina, Palestina. O Tito, olhou para aquilo tudo, assim, cara, agora derrubamos o templo, não tem mais tempo para ver orar, fazer nada, ele fica decepcionado, porque ele não vê Deus no santo dos santos. Está vazio, é óbvio que está vazio. É fantástico essas questões. Aí, eles dizem assim, não, isso aqui não é mais Jerusalém, é Aélia Capitólia. Ele muda o nome da cidade. Como se mudar o nome de alguma coisa, aí ele diz assim, nenhum judeu pode entrar em Aélia Capitólia, se entrar morre, é decapitado, é executado instantaneamente, sem julgamento. Se é judeu, está em Aélia Capitólia, você está morto. Então, os judeus foram todos para a diáspora. Por isso que eles, em Jaminé, eles vão fazer o cânon deles, quando eles fecham o Antigo Testamento, está os 55 livros deles. Está bom? Aí, o general romano, que vai ser imperador, filho do imperador e tal, ele vai dizer assim, cara, a gente tem que mudar o nome disso daqui. Quem são os grandes inimigos dos judeus? São os filisteus. Quem são os filisteus? Eles eram de Creta, eram descendentes de gregos, eles não eram semitas, eram grandes inimigos dos judeus. Mas os judeus superaram os filisteus, as invasões filisteias e tal. Então, eles dizem, ah, são os filisteus? Então, agora, essa terra se chama Filistina, em latim. Não tem nada a ver com o muçulmano, não tem nada a ver com esses caras. Está certo? E aquilo foi passando de domínio a domínio. Até que Maomé chegou, 600 anos depois de Cristo, tomou, dois terços do Império Romano, os muçulmanos tomaram na ponta da lança. Até cair Constantinopla. Eles tentaram entrar na França, não conseguiram. Tomaram Portugal, tomaram a Espanha, iam entrar na França para chegar à Itália. Carlos Martello não deixou um rei francês. Meteu bronca nos caras, e eles não entraram. Aí, depois, os portugueses e espanhóis conseguiram expulsar os mouros de lá, de volta para a África. Na África, eles continuaram, então, vamos lá até hoje. Não é isso? E toda aquela península, até a Turquia, que era território cristão, Constantinopla, capital do Império Romano, do Oriente, não é verdade? Ok? Então, vamos lá. Essa é a história, história. E aí, eles tomaram tudo. E qual era o nome do lugar, desde que os romanos estavam lá, que impediram os judeus de entrarem? Filistina. Aí ficou, ficou. Aí, na Primeira Guerra Mundial, os muçulmanos ficaram do lado dos filistinos, os muçulmanos, todos, o Império Otomano ficou do lado dos alemães na Primeira Guerra Mundial. E, quando eles perderam a guerra, quem assumiu? Os ingleses. Os ingleses assumiram. Então, quando estoura a Segunda Guerra Mundial, do lado de quem eles ficam? do café. Café é árabe, café, entendeu? Destrói toda a inteligência cristã. Traz a bagagem. O café é o fim de tudo. É o fim. Aí, os ingleses estavam lá, mas, olha só, de novo, os turcos, essa turma, ficou do lado do Hitler. você pega lá o Hamas, cheio de bandeira nazista, porque a agenda dos caras é exterminar os judeus do mundo. Tem um bebê judeu, põe no forno, o que eles fizeram lá, nesse ato terrorista deles. São terroristas, pelo amor de Deus. Quando tem a Segunda Guerra, e os judeus, os sobreviventes saíram de campo de concentração, não tinha lugar para eles no mundo, porque tudo que eles tinham, tinha sido tomado deles, e eles não tinham lugar para voltar. Aí, depois de dois mil anos, desde os anos 70, que eles não podiam voltar para aquela terra, viver lá como terra deles, a ONU decidiu, vamos fazer o Estado Palestino, o Estado Árabe, e o Estado de Israel. Israel aceitou, não tinha lugar para ir, deram 200 quilômetros para eles, por causa da história, mas não reconheceram. Não reconheceram, não queriam reconhecer para eles, eles não existem, então eles têm que matar. Eles não reconhecem Jesus como Messias, aqui os judeus, querem matar. O que você não conhece, você quer matar. O que você não dá valor, você destrói, você joga fora, não é verdade? Você descarta, você descarta o que não presta para você, você descarta o que te incomoda, você descarta. Você vai descartar filho? Vai descartar marido? Como é que você vai fazer? Como é que você vai descartar pessoas? Mas se pessoas são coisas, você descarta, você reduz um ser humano a uma coisa. Eu não estou falando nada dos horrores da guerra, mas é a história das coisas. Então, eles faziam muitas perguntas, faziam-se muitos comentários, peri, peri, autu, sobre ele, gnosmos, ele é bom, agatós, não, 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 é, cadê o outro aqui? Ele é bom? Ele é agatós, isso aí eu não estou achando. Outros, porém, diziam, não, ele engana o povo, planar, tom, oclon, ele engana, planar, ele é superficial, ele, ele não tem profundidade, isso aí é uma enganação, é tópico, é isso que ele está dizendo, plano, vai dar plano, ele engana o povo, muda. São opiniões, opinião. Você falar para mim que Jesus é ruim, que Jesus não é isso, Jesus não é aquilo, é só a sua opinião. Você também falar que ele é bom, que ele é legal, também é só o quê? Porque na hora que você achar que ele não está atendendo você, ele de bom vira o quê para você? Mal. E a sua relação com ele está dependendo da sua opinião sobre ele. Quer dizer que, enquanto a pessoa atende você naquilo que você acha que é, ela é legal, ela é boa, na hora que a pessoa faz alguma coisa que você não entende, ou que você não compreende, ou que não agrada a você, ela é o quê? Ela é má. Ela de boa virou má. ou de má virou boa. Que discurso é esse? A relação, o que Jesus está dizendo? Você tem que encontrá-lo, para matá-lo ou para ser um com ele. Se você for um com ele, está, viu, Laura, para além do bem e do mal. A Santa Inês, o desencarno dela foi doloroso, doença, doença dolorosa. Jesus se tornou mal para ela? Ou para ela, ela viu aquilo como uma oportunidade de ser solidária com o sofrimento do próprio Senhor que deu a vida por ela? Olha só, depende, né? Agora, se a minha relação com alguém depende das minhas opiniões sobre a pessoa, você não conhece a pessoa, você não conhece a profundidade, então, ela engana o povo. Aí eu digo, ela engana o povo. É só uma opinião. Ou seja, o que João está querendo dizer para a gente? Não se mova, não defina ninguém por opiniões. Nem boas opiniões, nem más opiniões. As coisas são o que são. Seja lúcido, seja objetivo e viva numa relação profunda de amor com todos os seres da criação. E conforme eles se movam, você sabe sobre a superficialidade dele, alguma desatenção, algum equívoco, ou se aquilo é frequente demais, mas você está vendo o que, em verdade? Só um estado mental intermitente, contínuo ou não, mas você está vendo a tenda, sua percepção é sobre a tenda e não sobre quem está dentro da tenda, quem presencia, quem vive ali. Está certo? Quando os espíritos nos veem, eles não veem você como bandido, ladrão, adúltero, homicida, infanticida, abortadeira, não existe, não existe esses adjetivos no mundo espiritual para nós. Eles não veem assim, ah, está lá o ladrão, agora ele vai sofrer, não tem isso não, eles não pensam dessa maneira. Basta você ler as páginas de espírito, vocês vão ver que não tem um juízo de valor sobre ninguém na Terra. Nenhum, zero. eles não definem as pessoas pelos seus comportamentos, eles veem que os comportamentos das pessoas que não as definem só mostram que ela, o que define a pessoa é o conhecimento dela do sagrado ou não, que é um conhecimento de si mesma em relação com Deus. Então, o que eles fazem sempre? Ajudar a pessoa a ter essa compreensão, porque quando ela compreende isto, não tem mais opinião, você tem uma relação real com ele, você o encontra verdadeiramente, isso aqui realmente é uma festa e você celebra, ao invés de você usar uma festa como oportunidade de encontrar alguém para matá-lo, porque ele desagradou você, de alguma maneira. Então, você não se move mais por opiniões, mas é pelo conhecimento do outro em si, que é da sua natureza. Isso muda completamente, verdadeiramente, a sua trajetória nessa festa. Aí você descobre, você chegou lá, que você não precisa mais armar tenda nenhuma, porque você não faz mais distinção entre elas. E você sabe ajudar as pessoas nas tendas a descobrirem que elas não são tendas, e não a dizer para as outras tendas que aquela tenda é uma porcaria. Entendeu isso? Entendeu isso? O objetivo é esse. Então, é encontrá-lo, encontrá-lo na festa da sua existência, para você levantar acampamento. E quando você estiver aqui, acampado, porque agora você já vive a eternidade da sua própria felicidade, que é inamovível, que é que é incriada, que não diminui nem aumenta, porque ela é a totalidade de si mesmo. Então, você pode estar numa tenda, fora da tenda, no deserto, aonde for, no Egito, e você continuará a ser um ser livre. Completamente livre. Está bom? Oi. 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 Sempre. Todo mundo é acolhido. As pessoas é que não gostam da gente. Acho isso aqui chato. Por quê? Viu, Lucas? Porque não tem interesse. Está interessado em outras coisas. Está interessado em Deus? Não, estou interessado em festa, estou interessado em garotas, estão interessado em ganhar dinheiro, ficar rico e tal, eu vou deixar as coisas de Deus para depois, aí eu vou, quando eu estiver velho, minha vida estiver arranjada, aí o cara esquece que ele está vivo porque Deus dá isso para ele. Ele esquece essa hipótese. Claro que não. Eu acho uma deselegância dizer que um espírito é obsessor. Você obsedia animal, você obsedia marido, você obsedia namorado, você obsedia filho, entendeu? O que é obsessor? A palavra obsessor é obsedere, do latim, é de você sentar e esperar. Então, quando você sitiava uma cidade, você obsediava a cidade, porque ela estava sitiada, cercada, ninguém podia entrar, ninguém podia sair, e você só aguardava. a água acabar, a comida acabar, acabar a munição dos caras, então, isso é a obsessão. Você não dá alternativa. Então, a palavra, ela só designa um comportamento de alguém que tenha alguma intenção de desforço, ou de domínio sobre você, de invadir você. Mas isso é a questão prática da coisa. Isso não torna um ser demoníaco, tem que expulsar. Jesus expulsa os demônios. É que balém. Eu estava comentando isso um dia desse, com uns amigos, na quinta-feira. O que ele expulsa de nós? Aquilo que nós não somos. Nós somos, devemos estar integrados em nós mesmos, e não vivendo com opiniões dos outros. Você é uma coxa de retalho. Ouviu falar de Jesus ali, aqui, e você formou uma opinião. Você não tem conhecimento de nada. Não fale sobre essas coisas que você não sabe. Vai ler, vai estudar, vai mergulhar. Então, o mundo espiritual não rechaça ninguém. Quem está no umbral é porque quer estar lá. Saibam disto. Quem está na escuridão, se comprasse na escuridão. Ele pode estar desconfortável lá, mas, quando você oferece a luz para ele, a luz vai mostrar as suas chagas. E você vai ter que entrar na disciplina de uma colônia onde as pessoas se amam, onde as pessoas se respeitam, e você não quer. Você mantém a mesma atitude mental de ser inocente, vítima, e culpa os outros. Então, aquele vampiro que está nas muralhas de nosso lar, que quer entrar, e o André Luiz está todo lá, ó, bandeira socialista ali, ó, vamos botar o umbral aqui dentro. Ô, André, calma. Você vai colocar um tigre dentro da... Não, mas ela está sofrendo, ela está escorrendo sangue pelas pernas dela. Sabe por que ela está com hemorragia? Olha, ô Narcisa, o militar que defende a cidade. Ô Narcisa, você olhou bem a aura dela? Olha, olha aí, eu vi. Quantos pontos tem? Tem 16. 16? É, são 16 abortos. Tem algum problema ela ter abortado 16 pessoas? Eles não vão acolhê-la porque ela abortou 16 pessoas? Não. 16 almas? Não. Não é por causa disso. É porque ela se acha vítima, ela se está colocando lá como pobrezinha, ela quer os benefícios da cidade, mas ela não tem a mente, ela não tem metanoia. Aí o militar fala para ela, vem cá, filha, e isso está na sua aura? Sangue todo que está escorrendo de você? Eu sei de onde vem. Aconteceu isso e isso. Aquela boazinha vira uma fera, começa a xingar palavrões, agressiva, pô, dando na cara, porque vocês do Cordeiro, Paraná, Merenê, vocês não estão me recebendo, vocês são malditos, quem é você para falar isso de mim? O André Luiz fica chocado, chocado, a mulher vira um bicho, um demônio. Então, quem não quer entrar? Ela. Ela quer entrar do jeito dela. Não, nada a ver. Você quer entrar? Entra. Casa transitória, fogo purificador passar naquelas regiões. Os espíritos que entram em oração, eles levitam, eles vão lá e recolhem. Os que estão lá chorando, gritando para sair daquela situação, mas que não tem mudança interna, não oram, não levitam, não saem dali. Ok? Você tem que mudar a sua mente. Você quer a presença do Senhor, você quer viver com o doutor Bezerra de Menezes, Joana e tal, mude a sua mente. Você quer continuar com a sua mente mundana, sua mente transitória, preocupadinha com essas coisinhas daqui, e não quer alargar o espírito, você não vai viver, você não vai entrar. Você tem que entrar no reino dos céus. Você tem que abrir mão de si mesmo. Você tem que confessar, homologar, você tem que dizer, olha só, eu era assim, eu fazia isso, aquilo outro, eu não faço mais. Estou vendo uma vida pura. Estou arrependido, estou mudado, minha mente mudou. Você me aceita? Claro, vem cá. Na hora, na hora, está certo? Então, eles não, eles, por isso que é o estranho quando cristãos recusam o outro, excluem o outro, não dão chances ao outro. Entendeu? Isso não é uma atitude cristã. Não há isso. A pessoa pede misericórdia, é verdadeira, autêntica, e você diz não para ela. Isso fala da dureza do seu coração. Não é isso? Entretanto, parece Brasil, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. As pessoas falavam assim, pá, 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 mas ninguém assumia uma posição clara em Jerusalém com medo do Sinédrio, que tem o poder político, tem arma, porque eles têm um pequeno exército ali para defender o templo, e os negócios deles, eles têm dinheiro, e você ir contra esses caras é sempre um risco, é sempre perigoso. porque eles dizem que eles têm a verdade, você diz que ele não tem a verdade, o cara, ele tem poder para te esmagar, ele não quer ouvir a tua verdade, ele não quer ouvir a verdade, ele quer manter... As pessoas que não têm... As pessoas que são a verdade, elas falam a verdade, certo? e elas não têm receio da consequência disso, porque o valor dela é a verdade. O outro, ele tem uma... Ele diz que tem a verdade. Como ele não é a verdade, o que ele fala não é verdadeiro, ele só tem uma narrativa sobre a verdade, está certo? Ele ajusta os fatos às narrativas dele, está bom? Aí, a maneira de manter, porque as críticas vão surgir. Bom, não é bem assim, olha, esse mundo não é real, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que você é perfeito e feliz, o Luiz Mara, não, não é isso, eu não entendi isso, a gente vai conversar sobre isso. Mas, se eu digo isso para você, que você é puro e perfeito, que você pode se realizar nessa vida, e o centro espírita lá diz que você está errado, que isso não é possível, e não entra em discussão com você, no sentido de conversar sobre isso, mas ele tem a narrativa verdadeira, portanto, você tem a falsa, e você contamina, e você cria um problema para a narrativa dele, para sustentar o que ele ensina, porque é diferente, ele põe você para fora, está certo? Ele exclui você, isso é censura, você não deixa o outro falar, você não deixa o outro expressar, não importa que você seja ignorante, fale ignorância, não importa o que o The Chosen, o The Chosen é uma coisa boa, ele está divulgando o Evangelho, está certo? Sem dúvida nenhuma, tem a música, o figurino, tudo é muito bom, mas a minha questão não é com isso, eu não acho aquele Jesus forte, como figura de Jesus, e também, sabe, a interpretação que ele dá, de passagens, eu acho fraca, muito fraca, e muitas vezes, fantasiosa demais, o que não depõe contra toda a obra, não é verdade? Ok? Tudo bem? Mas isso é uma crítica, mas imagina se eu estou em um mundo onde aquilo é a verdade e eu estou fazendo uma crítica, vamos me calar. O bom é que eu posso fazer uma crítica, nosso lar 2, uma porcaria, você vai falar o quê? se você pensar no filme como uma estrutura cinematográfica, como uma linguagem cinematográfica, já é muito ruim. Se você pensar no filme como uma linguagem para comunicar conhecimento espiritual para as pessoas, é péssimo. Porque eu vou dizer, eu vou dizer franco, se eu estou sentado ali, não conheço nada de espiritismo, estou curioso, porque eu ouvi falar do livro, sento e vou assistir, eu saio dali mais ignorante, avesso, claro, é um insulto, é um insulto, é uma colcha de retalho mal costurado e sem profundidade, e os personagens são... Cara, em um outro momento, o filme é bom, mas na maior parte do filme, é ruim. muito ruim. Eu não levantei, não fui embora, porque sou respeitoso e eu tinha que ter uma impressão total da obra, para eu poder ter a minha percepção. Mas o filme é uma porcaria, é um filme muito ruim. É ótimo para caçar níquel da comunidade espírita, porque todo mundo vai ver, eu fui ver, se 5 milhões assistem, você vê quanto ele vai captar. Não é aquilo. Mas é um filme que vai entrar para a história? Não. Aí você pega aquela história da vida do Chico, o Divalda é bom, mas o que a Globo fez do Chico, que é aquele ator, eu esqueci o nome da série, tem até o julgamento e tal, é muito bom, muito bom, muito bom, muito bem feito. Eu sei assim, que fizeram o direito. Por quê? Porque eu conheço o Espiritismo, então eu sei reconhecer uma obra daquilo. Quer ver? Eu fui procurar na internet o poema que a menina canta, Abigail, por Irmão Morrendo. Aí eu achei algumas músicas, todas porcaria. Não tocaram o meu coração. eu fui investigar, botei lá a prece, a cantada de Abigail, papapá, vieram algumas. Tudo ruim. Tem uma gravação razoável, que foi composta pelo Cabed, que é muito boa, porque só a artista e a espírita vai fazer isso. Não é verdade? Quem católico vai fazer isso? Então tem pouca coisa. E a do Cabed é razoável, mas é muito antiga, dos anos 60 e tal, e não está bem gravada. E os outros corais, muito ruim, muito ruim. Você vê que não captaram a densidade do que está acontecendo ali. Quando você acompanha o capítulo, toda a trajetória, o diálogo, e tudo que conduziu aquele momento, se você pegar aquele cântico de morte, você tem que colocar as notas musicais, as ênfases adequadas, e você tem que passar isso de um... Então você tem que ser muito esperto para fazer isso, tem que ser bom para fazer isso. Nosso Lar 2 é uma porcaria, lamento dizer, eu estou falando como um cristão espírita que assistiu uma obra que retrata uma doutrina que eu amo, que não faz justo. Só porque eu sou cristão espírita, eu vou dizer que Nosso Lar 2 é bom? Não, é ruim. Muito ruim. Que façam melhor. Porque se eu não criticar, o cara vai sempre fazer porcaria. Não é isso? Se você não ensinar uma pessoa a fazer o trabalho certo, ele sempre vai fazer errado. Se não houver crítica, esse é o valor da crítica. Crítica. Eu estou lá na enfermaria do Gafré, estudante ainda, viu? Aí, eu estava com um paciente com muitos meses de febre. E eu estou lá estudando, são mais de 40 diagnósticos diferenciais para você descobrir uma entidade nosológica, que a gente chama de FOI. Aí, eu fui falar lá com o doutor Omar. Doutor Omar, estou com esse caso e tal, queria sua orientação, parará, o que está acontecendo? Isso, 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 isso. Ele tem febre de origem obscura. O doutor Omar olhou, porque era um nome antigo, o doutor Omar olhou assim para mim, meu filho, meu filho, obscura a sua mente. Obscura a sua mente. É uma febre indeterminada. E se ela é indeterminada, ela pode ser determinada. Então, vamos lá pensar. Mas, ilumine a sua mente, não tem nada de obscuro. Pô, é óbvio, ensina a pensar. Mas, se ele não me critica, ah, não, está bem, febre de origem obscura. Não, aprendi, nunca mais esqueci. Eu tinha 11 anos de idade, fiz uma redação. Aí, a professora corrigiu a redação. 11 anos de idade, nunca esqueci. Aí, a professora passou vermelho assim, numa expressão que eu usei, rodelou, fez um balãozinho igual a Dina, foi lá assim, não existe esta expressão em português. Assim mesmo. 11 anos de idade. Você deveria ter escrito, por quê? E não, nunca escreva isto. Por causa que? Criança, não é? Por causa que? Por causa que? Por causa que? Ibecil, burro. Mas, se ela não me corrige, e eu não leio a correção, eu nunca teria aprendido. A partir dos 11 anos de idade, eu nunca mais falei por causa que. É por quê? Não é isso? Não é isso? É um fato. Na língua, no vernáculo, na língua oficial, não existe por causa que. É por quê? Por causa disso, ou por quê? Você fala como você quiser. Eu, se você é falante de uma língua, você deve dominar os códigos linguísticos do seu idioma, porque é com ele que você se comunica. Nosso Larum? O Valdo Vieira? Mas a gente já morreu. Ah, sei lá. Mas quem disse que Nosso Larum é bom? Eu falei que Nosso Larum é bom? Não, o que eu disse é que Nosso Lar 2 é péssimo. Logo, eu não disse nada, mas é pior do que... Eu, assim, eu sou exigente, eu cresci dentro de cinema, eu sou do interior. Os dois cinemas da minha cidade eram das minhas tias, o Cine Mongol e o Cine Santa Cecília. Então, eu cresci dentro de cinema, igual aquele filme, Cinema Paradiso. Eu ia lá para cima, olhava, eu conhecia tudo. Então, eu não sou cineasta, mas eu adoro cinema, eu gosto de cinema, é um prazer. Então, mesmo eu não tendo conhecimento técnico, eu tenho sensibilidade para reconhecer coisas boas e ruins, entendeu? Ok? Eu não. Nentretanto, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Nós estamos falando abertamente de Jesus? Eu falo abertamente de Jesus na frente da luz e do sal, eu falo, eu falo. Eu sou cuidadoso para não ferir a sensibilidade dela, mas eu não digo que Jesus não é o Messias, digo. eu adapto as verdades do cristianismo às crenças da luz? Não, não, não adapto. Jesus é o Messias? É o Jesus. Eu faço ressalvas, para nós, cristãos e tal, para dar a ela a liberdade, o espaço dela continuar aqui e não se sentir agredida. Eu sei, ela pode, como judia, acreditar que Jesus não é o Messias, tudo bem. A luz é amiga do Chico, amiga da Marlene Nobre, de todos os grandes espíritas da nossa terra. Ela sempre esteve próxima da gente. Por que eu vou criticar a posição dela? Nunca, eu a amo, está certo? E ela é nossa convidada, ela não é espírita, mas ela está em uma casa espírita e cristã. Eu vou deixar de admitir que Jesus é Messias porque tem um judeu aqui? Não, Jesus é, para mim, quem? O Messias que os judeus esperavam, ponto, acabou. Se ela não gosta, aí ela não vem, está certo? Mas eu não recuo nisso, eu sou gentil, eu faço sempre um elogio ao Antigo Testamento e tal. Quando ela está aqui, eu falo um pouco mais do Antigo Testamento, para dizer que a gente não é burro, não é imbecil, que a gente está, que a gente é desconectado das realidades, as matrizes, de Jesus, não, é um fato, a gente é gentil, a gente é educado, a gente é amoroso, senão não separa, de forma nenhuma. Separa quando, se um muçulmano vier assim, vão matar todos vocês, convertam-se, ok, ele vai ter que tirar a vida do meu corpo, e eles vão fazer isso, é só ler Caminho da Luz, que eles vão matar todos nós, está bom? Porque Emmanuel afirma lá que Maomé é um discípulo de Jesus que reencarnou para divulgar o Evangelho na Península Arábica e criou uma religião, ele é um discípulo fracassado. E aí, imagina, o Salman Rush, porque faz uma crítica ao Corão, está escondido até hoje, imagina a gente, quando eles lerem isso, cara, acabou, acabou, se eles souberem, porque eles não sabem nada do Espiritismo, não se interessa, se eles souberem, se alguém contar para eles, imagina eu falando aqui, saindo na internet, algum muçulmano, põe uma bomba aqui, que bom, você vira mártir, cara, que legal. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por causa, por medo dos judeus, ou seja, nós somos cristãos, os cristãos, os cristãos morreram, as moscas, martirizados, por falarem abertamente de Jesus, independente do que o Império Romano acreditava, ou que os judeus acreditavam, ok? Nós somos cristãos, nós não matamos por isso, mas, morremos por isso, entenderam isso? Não tem preocupação em preservar a minha vida, a existência do meu corpo, porque minha vida é transcendental, é eterna, mas morra por isso. Não mate por isso nunca, mas você tem que ter a disposição de morrer por isso, senão você não é cristão. Então, as pessoas, a multidão, as pessoas que têm opinião, elas têm medo. quem sabe, não tem medo. Como é que você vai recuar de algo que você sabe? Tem lá, um filme muito bom que eu recomendo, está na Netflix, o Problema dos Três Corpos. O primeiro episódio, um professor de física chinês, na Revolução Cultural Chinesa, é esmagado, há pancadas, porque ele não recua do conhecimento científico, da física quântica, que, para o partido comunista chinês, era simplesmente uma propaganda burguesa, imperialista e tal, então aquilo não existia. O cara dizia, eu não posso dizer não, não posso dizer que isso não existe. Aí ele é espancado até a morte por isso. Isso é verdadeiro, é só você entrar nos anais da história e ver o que foi a Revolução Cultural Chinesa, porque a Revolução é o quê? Cultural. Então você tinha que seguir tudo o que o partido dizia, o que o partido dizia era verdadeiro. Se o partido dizia que a física quântica era falsa, que era só uma propaganda imperialista, não importa a matemática, não importa a física, acelerador de partido, não importa nada, morra, se você discordar do partido. Eu esmago a sua cabeça. Então, nós cristãos falamos abertamente sobre o Cristo. Eu só não atiro pérola porco. Eu não vou ficar falando de Jesus na sua festa. Está lá a regada, charuto e álcool, e o cara vem falar de Jesus para mim, bêbado. Não tem nada a falar com ele. Está certo? Não é o momento, não é adequado, é um zombeteiro, eu não vou educar aquela mente, ele não está me procurando aberto, ele está querendo uma disputa qualquer ali. Então, não me interessa. Mas, eu sou aberto. Imagina, médico, psiquiatra, as pessoas acham que todo mundo da minha estirpe é materialista e ateu. Então, os meus pares olham para mim com suspeita. Ah, o místico, eles me chamam de místico. Ah, o místico, o místico. O Fernando Berens também é espiritualista, também é olhado com suspeita, é um outro psiquiatra que tem aqui no Rio de Janeiro. Tem um que é budista, também é olhado, até agora eu consegui três. Então, é complicado. Mas, veja só, se você for no meu consultório, tem deidade para tudo quanto é lado. Porque eu sou uma alma caída, então, eu ponho Krishna à esquerda, Ganesha, Shiva, Jesus, Maria. Para onde você olha? Ah, está lá. Eu não esqueço deles, é a minha natureza. Eu vou deixar de ser o que eu sou? Ah, se for um protestante, eu vou esconder tudo. Lá, um pastor, tem vários pacientes que são pastores. E aí? Eles acham que eu tinha que ser pastor. E que eu vou ainda tirar essa mácula da minha mente, esse erro da minha mente sobre reencarnação e tal. Mas eles... Mas eles gostam de mim. Por quê? Eles ficam... Assim, como é que é isso? Aí veio... Eu estava no estudo da Bhagavad Gita, dos Upanishads, aí veio um... Tinha um evangélico lá. Aí a esposa dele falou assim, ah, e tal, você gosta de falar com os mortos e tal. Eu falei assim, não é cromancia, porque os judeus no deserto tinham ainda o hábito do Egito e tal, pererê. Mas Moisés proibiu porque... Pô, você vai lá falar com o espírito para perguntar onde está o tesouro, se eu trago sua mulher em três dias, entendeu? Tem isso no poste? Cara, não pode, não é para isso o contato. O contato do oráculo é para você buscar o sagrado. Você viu o oráculo de Delfos, que era o Chico Xavier, está bom? Então, o oráculo de Delfos é Chico. Mandou lá o recado para Sócrates, você é o homem mais sábio do mundo. Certo? Para esse contato, é óbvio que era uma médium, não é isso? Mas, aí ele... É óbvio, como é? Você tem que usar a escritura. Eu falei assim, olha só, se Deus proibiu realmente o contato com os mortos, Jesus rompeu o trato. Foi contra a lei, não é por quê? Jesus conversa com Moisés e com Elias. Na tradução, eles estavam vivos ou estavam mortos? Eles eram criaturas? Estavam mortos. Jesus conversou com eles? Então, Jesus está errado. Aí ele... Ele nunca tinha pensado nisso. E é um fato. É um fato. Então, você tem que pegar uma coisa que acontece com Jesus, levar lá para trás e ver assim, o que está acontecendo aqui? Os antigos disseram... Semana Montanha. Mas eu vos digo... Senhor Jesus, nós estamos abertos a Ti, falamos de Ti, somos apaixonados por Ti. Tu és o centro de nossas vidas, o motivo de nossa festa. Porque Tu és como a coluna de fogo. que atravessa os desertos da existência, em direção à eternidade de nós mesmos, em Tua eternidade. A felicidade que somos, na consciência infinita e feliz que Tu és. Senhor, que atrás de nós não haja mais nada. que todo o passado desapareça. Com a nossa gratidão por nos ter trazido até a Tua presença. Perfuma-nos com as flores do Teu amor, da Tua vida em nós. que a nossa existência sejam flores, ainda que em meio a pedras do deserto, e que elas apontem um caminho para o Teu coração. que a Tua luz permaneça conosco. Que nós, Senhor, com a Tua misericórdia, permaneçamos em Ti. Ampara-nos, levita-nos, faz florescer em nós os perfumes da Tua santidade. Amém. Amém.